Música Uma propriedade em Montenegro, uma família adota estratégias para restaurar e preservar os sistemas agroflorestais. O sistema, com assistência técnica, é também gerador de renda. Música Estamos em Montenegro, uma das primeiras terras a serem exploradas pelos portugueses e espanhóis após o descobrimento do Brasil. Cidade onde o seu João planta pouco a pouco um pedacinho de felicidade. Produtor rural desde 1994, ele foca no manejo agroflorestal para a produção de citros. Não só para ser sustentável, mas para combater doenças sem precisar usar fungicidas. Em 94, 95, a gente tinha muitos problemas de pinta preta nos pomares de citros. E para tentar combatê-la, o normal sempre foi usar fungicidas. E como a gente adotou o sistema de não usar a química na produção agrícola, nós começamos a introduzir árvores nativas. E também, dentre elas, bananas, né? Aqui tem um espaço que tem muitas bananas, abacateiro. E isso faz com que o sistema todo consiga entrar, vamos dizer assim, em um perfeito relacionamento entre as plantas ou uma harmonia, né? E esse é o principal fundamento do manejo agroflorestal. Criar um microsistema onde as plantas são como amigas. Uma ajuda a outra. Elas trazem, então, sombra, né? Que o nosso maior problema é o solo quente do verão. Além da sombra, nós temos as folhas que vêm para o solo formando matéria orgânica, a poda dos galhos, o excesso das plantas às vezes tem que ser tiradas pelo excesso de sombra que produzem. Então, o teu manejo vai fazer com que o teu solo, ele melhore, né? E quando tem excesso de chuva, então as plantas conseguem absorver a água e ela penetra lá no solo, né? Pela raiz. Então, tu tem umidade dentro do solo. Então, o que acontece é que o teu solo vai melhorando, a água não vai levar ali embora. E as árvores, elas fazem parte do nosso ecossistema. Então, tu tá tendo, né? A ajuda do próprio, da própria natureza, né? Na tua agricultura, na tua citricultura que tu tá fazendo. A Embrapa Clima Temperado, na área de citricultura, vem apoiando todos os sistemas de produção. Do convencional ao da produção integrada, passando pelo sistema orgânico e, nesse caso, o sistema agroflorestal. As vantagens desse sistema se referem principalmente à minimização da queimadura dos frutos, né? Mais de uma alternativa de renda na mesma unidade diária, né? Nesse tipo de manejo, o seu João diz que a melhor amiga dos citros é a banana, que agrega na produção e traz diversos benefícios. Citrus com banana é o que funciona melhor aqui, até porque a banana, ela consegue trazer umidade, ela traz, assim, muita matéria orgânica pro solo e também ela tem esse poder de segurar a água, né? Então, quando é um dia muito quente, você consegue trabalhar muito bem nos citros que têm a ajuda das bananas. Uma curiosidade em relação a esse sistema é que os citros provém em seus centros de origem, na Ásia, de regiões sombreadas, se adaptando muito bem, então, ao sistema agroflorestal. E a força de vontade não falta aqui na propriedade. Toda a família trabalha junta para dar conta de todas as variedades produzidas. Aqui temos laranja, temos limão tai chi, temos limão siciliano, bergamota montenegrina, bergamota caí, bergamota poncã. Ao todo, são cerca de 5 mil plantas, dentre diversas variedades, distribuídas em 11 hectares. E a família conta que, às vezes, chega a passar até 12 horas por dia trabalhando no manejo e na colheita. Mas eles não fazem tudo sozinhos. A cooperativa Ecocitrus também faz a sua parte para ajudar os produtores de citros orgânicos. Hoje, todos os citros produzidos são transformados em suco na agroindústria da cooperativa. Hoje, eles detêm toda a cadeia produtiva, desde a produção do insumo até a sua comercialização final depois. Eles não dependem mais de terceiros no meio do processo. Então, isso empoderou esses agricultores de uma forma que eles conseguem ter um gerenciamento da sua cooperativa de uma forma bastante interessante. O produtor de Montenegro que quiser fazer parte da cooperativa precisa, acima de tudo, ter intenção de ser orgânico. Depois, é só procurar a Ecocitrus. A gente está procurando novos associados também para ampliar essa produção. Então, aí todos os trâmites legais são desenvolvidos pela cooperativa para que isso se efetive. A família do Seu João, além de adotar os sistemas agroflorestais com bons resultados, também desenvolve na citricultura o sistema biodinâmico. Acompanhe a reportagem. Baseada nos fundamentos de Rudolf Steiner, um filósofo austríaco nascido lá em 1924, a agricultura biodinâmica veio se estabelecendo cada vez mais ao longo dos anos. Basicamente, o que Steiner diz é que a natureza já nos dá tudo o que precisamos. Uma ideia que parece ter conquistado os citricultores de Montenegro. Então, começamos com cinco pessoas. O Seu Cláudio Lauchs, o Luiz Lauchs, eu aqui, o João Krantz, o Hildo Ketterman e o Inacinho Roura. Eram cinco agricultores que começaram a aplicar essa biodinâmica. Os preparados nós conseguimos de alguma forma, o do João Folkman ou de outros. E também veio uma pessoa da Alemanha, o Christian Wisterhausen, que veio visitar nós duas vezes, que falou muito sobre a questão da biodinâmica. E depois, com o andar do tempo aí, a gente foi começando a fazer e depois que começou, a gente não conseguiu parar mais. O que diferencia a biodinâmica das outras vertentes da agricultura orgânica é a forma de preparo e de utilização de um composto orgânico, usado como fertilizante. Além do uso de preparados biodinâmicos para tratar o solo e as plantas. Existem preparados de todos os tipos. cada um com uma finalidade específica. Na biodinâmica, nós mesmos, agricultores, elaboramos os nossos preparados, que são usados na propriedade. Então, como vocês estão vendo aqui, tem bastante matéria orgânica. Então, a gente usa o fladen, que é aplicado em gotas, em grandes gotas. Claro que ele é dinamizado durante 20 minutos para decompor essa matéria orgânica. Então, nós ajudamos a criar fungos que decompõem a matéria orgânica. E o outro preparado também, que é muito usado, que é o 500, que é o chifre esterco. E a gente usa ele quando fica muito tempo sem chover, quando tem muito calor. A gente vê que a planta se estressa, começa a querer até ficar murcha. Então, a gente leva essa umidade para a planta. E também usamos o 501, que é para a parte aérea, que ajuda nessa questão dos fungos e também melhora bastante o brix das frutas. Esses são os três preparados básicos que a gente aplica no solo e também na parte aérea, na nossa cintricultura ou na agricultura biodinâmica. Está em um ambiente limpo, em um ambiente que você não está usando nada de agrotóxico, que você pode chegar em um pé de fruta, que você pode comer, você não precisa se preocupar, você tem que lavar, passar vinagre, porque está tudo dentro, está limpo, né? O ar puro, né? Então, acho que essa é a maior vantagem, sim. Esse calendário aí que o Sr. João está mostrando é outro diferencial. Ele funciona como uma espécie de guia para o produtor, para saber qual é a melhor época de adubar, plantar, podar, colher, assim como todas as outras atividades agrícolas. Esse, especificamente, é baseado no calendário lunar. É feito nessa lua escura e quando é lua clara a gente aplica a sílica, e também pode trabalhar quando tu quer eliminar uma eba da linha maior, fazer uma roçada, coisa assim, daí ela morre mais fácil. A biodinâmica ainda tem sua eficiência contestada pelos cientistas. Mas por aqui, parece estar tudo funcionando. Aqui na propriedade do produtor rural João Kranz, que utiliza o sistema de produção biodinâmico, né? Que é uma variação do sistema de produção orgânico, nós podemos verificar a produção de frutos de altíssima qualidade, sem resíduos de agrotóxicos e com baixa incidência de pragas e de doenças. Desde 2004, no manejo biodinâmico, a família produz mais ou menos 5 mil caixas de citros, com 25 quilos cada. Uma média de 125 toneladas produzidas por ano. E o seu João não tem intenção de parar. Muito pelo contrário. Ele já está até dividindo seu conhecimento internacionalmente. Em 2013, a gente participou da conferência, que acontece sempre em fevereiro, né? A Conferência Mundial de Biodinâmica. E em 2016, a gente foi convidado para apresentar o nosso manejo de citros lá em Dorna, no evento que se chama Produção de Frutas, né? Então, a gente teve com essa honra de poder apresentar em 20 minutos o que a gente faz aqui em Montenegro, né? Nessa citricultura com manejo biodinâmico. Esse ano, o Encontro Latino-Americano de Agricultura Biodinâmica vai ser realizado em outubro, na cidade de Botucatu. E o recado do seu João é claro. Vamos fazer biodinâmica, porque daí as pessoas vão conseguir avortar a serem humildes e a serem mais humanas. Boi para abate 5 reais e 1 centavos o quilo vivo alta de 0,40% Vaca para abate 4 reais e 27 centavos sem variação Cordeiro para abate quilo vivo 6 reais e 21 centavos sem variação Suíno 3 reais e 10 centavos o quilo vivo também sem variação Búfalo 4 reais e 19 centavos alta de 1,21% Preço do leite 1 real e 22 centavos alta de 3,39% E depois do intervalo continue com a gente nós vamos até o Nordeste para saber como combater uma doença letal dos coqueiros o que é 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 o que